Oi turminha do Maternal 2, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Com o papai, com a mamãe em casa? Vocês estão se cuidando? Estão lavando as mãozinhas? Pois é, a gente não está junto por conta dessa grande pandemia que tomou conta do nosso país, do nosso mundo e estamos passando por muitas dificuldades para poder estar juntos. Então, a Proaline quer saber como vocês estão em casa, porque mesmo em casa é necessário sim, sempre lavar as mãos, sempre passar o álcool em gel na mão, é muito importante para se prevenir dessa doença que pode matar, que é o coronavírus, tá bom? Agora vamos retornar com vídeos, falando um pouquinho da nossa aula, o que seria dentro da sala de aula, tá bom? Que o papai e a mamãe vão ajudar vocês em casa. Então, no próximo vídeo vai ser um vídeo com toda a revisão sobre tudo que a gente já fez no comecinho, quando a gente iniciou as aulas, tá bom? O importante, se proteja, fique em casa, não saia para brincar na rua, não saia para ir em lugar nenhum, se não for necessário para ir com o papai e com a mamãe, tá? Se puder, fique em casa, cuidando da sua saúde, para logo a gente retornar e ficar todos juntos novamente, brincando, se divertindo e aprendendo em sala de aula, tá bom? Uma diquinha, o álcool em gel na mão. Beijinho, dá pro alinho.